e aí galera fazendo aqui um vídeo aqui para mostrar pra vocês aqui a beleza do nosso rio são francisco o barco dos pescadores galera o velho chique aí a coisa mais linda chique lá fora a ravaçona galera também tem aqui umas risquinhas aqui eu acabei de chegar do rio agora estava dando uma pescada olha como é que tem esse peixinho aí mostra aqui também galera os peixes que eu consegui pegar hoje na pescada recebi minha benção logo cedo aí ó as corimbona boa chitada e arrumada as corimbona arrumada ainda é galera pescaria hoje foi boa consegui pegar meus peixinhos lá hoje foi cedo matazona aí ó uns três quilos aí arrumada meu barquinho gaivota aí ó é o barquinho que eu vou fazer a escorreria galera o peixe está saindo à noite galera não tem como a gente fazer os vídeos para vocês não porque não está tendo os peixes e aí não tem como gravar à noite não que é truva escuro não tem como valeu galera deixa seu like aí compartilha e comenta também quero mandar um salve aí pra nazão aí o nosso conterrâneo daqui de manga ele é manguenso mas está no bh e eu vou mandar um salve recebe o salve aí nazão parceiro tamo junto é nóis tamo por cá valeu e brigado e aí